O Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2017 vai começar no dia 4 de março próximo. Esta decisão foi tomada pela direção da Liga Moçambicana de Futebol no encontro de emergência. A Liga Desportiva de Maputo, o Estrela Vermelha, o 1º de maio de Climano, o Desportivo de Niaça, o Singal de Tete e o NH de Vilanculos, equipas que não participaram na última reunião ordinária, serão penalizadas. E o caso será analisado pelo Conselho de Disciplina da Liga Moçambicana de Futebol.